Vamos a mais uma rodada de pesquisa do Instituto Real Time Big Data, contratadas pela Record TV, dessa vez, Números de São Paulo. Bruno Covas, do PSDB, aparece com 49% das intenções de voto. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 41%. Brancos e nulos somaram 7%. 3% não souberam ou não responderam. Em votos válidos, quando se exclui brancos e nulos, Covas tem 54% contra 46% de Boulos. O Instituto Real Time Big Data ouviu mil eleitores na cidade de São Paulo nos dias 25 e 26 de novembro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos e o nível de confiança de 95%.